No combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, mais uma operação da equipe do GEPAR, região do alto do cemitério, aqui em Teoflotone, indivíduos em situação suspeita, mas conseguiram fugir depois que foram avisados da presença da polícia. Em buscas no local, apreensão considerável de droga. Várias buchas de maconha, pequenos tabletes da mesma droga, pedras de crack e pinos com cocaína. Sargento Micael Silva, as informações desta apreensão. A socorrência se deu através de mais uma ação realizada pela polícia militar nos aglomerados da zona sul da cidade, através do GEPAR. Essas ações são desencadeadas em locais onde há grande incidência de tráfico de drogas. Nessa oportunidade, aqui no bairro Teoflotone, mais conhecido como o alto cemitério. Durante essa operação de incursão em zona quente de criminalidade, nós visualizamos dois indivíduos supostamente realizando o tráfico de drogas. Tentamos fazer uma aproximação para posterior abordagem a esses indivíduos. No entanto, nós percebemos que eles foram avisados e acabaram empreendendo fuga, não sendo localizados. E, no entanto, como nós temos conhecimento das ações delituosas que eles realizam naquele aglomerado, nós começamos a fazer uma varredura naquele local, ocasião onde nós conseguimos localizar e tirar a circulação a grande quantidade de substâncias entorpecentes. Sendo aí 86 buchos de maconha, mais dois tabletas de maconha prensado, seis pinos de cocaína, ou seja, eram cinco pinos e um papelote, seis pedras de crack, sendo isso todo material recolhido e apresentado na 15ª Delegacia de Polícia Civil. Não tem como precisar o valor estimado do prejuízo, dado a criminalidade com esse pulão aqui não tem, Micael? Não, a princípio, nós não preocupamos em estipular essa questão de valor. O que nós estipulamos aqui é o ganho que a sociedade tem com a retirada de circulação dessa grande quantidade de substâncias entorpecentes. Lembramos sempre aí daquelas famílias que têm um ente familiar envolvido com drogas, somente eles podem valorar o trabalho e essa ação exitosa da Polícia Militar. Vocês monitoram sempre os locais. Essas pessoas que lidam com esse tipo de situação criminosa já são identificadas. Dessa vez, houve a precisão em identificá-los? Nós já temos a identificação desses indivíduos, no entanto, a gente procura sempre trabalhar dentro da legalidade. Ou seja, esses indivíduos têm que ser presos em flagrante. Dessa forma, conhecedores também dessa situação, eles procuram estar dificultando a ação por parte da Polícia Militar, ocultando o flagrante ou não permanecendo com esse flagrante em sua posse. Como nós percebemos nessa ocasião, eles escondem os estorpecentes em um determinado local. Assim que os usuários fazem contato com eles, eles deslocam até aquele local e pegam somente aquela pequena quantidade que eles estão vendendo naquele momento. Ou seja, para que essa Polícia Militar consiga abordá-los somente com essa pequena quantidade, caracterizaria apenas o uso e consumo. No entanto, quando a gente tenta fazer esse monitoramento e esse trabalho, é justamente para tentar prender essas pessoas em flagrante e retirá-las de circulação. Mas é questão de tempo. É questão de tempo. Repórter Josilei Silva. Repórter Josilei Silva.